Meu bem, acredite em mim Não deixe este amor morrer A nossa felicidade Só depende de querer As intrigas que há entre nós São delírios de um amor inocente Que faz nascer o ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo Dê amor para quem te ama Meu bem, acredite em mim Não deixe este amor morrer A nossa felicidade Só depende de querer As intrigas que há entre nós São delírios de um amor inocente Que faz nascer o ciúme Ciúme faz mal pra gente A falta dos seus carinhos O meu coração reclama Quero te ver sorrindo Dê amor Para quem te ama A falta dos seus carinhos A falta dos seus carinhos A falta dos seus carinhos Que faz nascer o ciúme